Nosso comportamento, irmão, a nossa natureza que muitas das vezes manifesta e quer deixar de cumprir o mandamento de Cristo para cumprir as nossas vontades, para cumprir o nosso querer, para cumprir o nosso desejo. E o perigo, irmãos, de tudo isso, glória a nossa missão, é que se a luz que nós há for treva, quão grande pena será, irmão, o Senhor chama de luz porque é a luz do nosso entendimento, é fazer achar que está certo. Ah, eu vou conseguir com algumas mentiras, eu consigo alguma coisa, enganando alguém, traindo o glória ao nome santo do Senhor. Ah, está dando certo, eu estou fazendo dessa forma, mas está dando certo, mas tudo aquilo que a mentira dá, a própria mentira dá. Glória ao nome santo do Senhor, todo o reino que é construído e que o alicerce não é nosso Senhor, que está com a fé Jesus Cristo, essa casa vai cair, irmãos. Glória ao nome santo do Senhor. E o trabalho, irmãos, é querer transmitir a culpa, porque nós, muitas das vezes, somos tomados nascidos de Adão. Glória ao nome santo do Senhor, quando acontece de falhar, nós colocamos a culpa. Glória ao nome santo do Senhor, como se a culpa fosse de Deus. Pela nossa ignorância, Ele cumpriu os mandamentos da palavra. Quando Deus chamou Adão, Adão disse, mas o que aconteceu, Adão? Sabendo de Deus e tudo, Adão foi a mulher que tu me deu. Glória ao nome santo do Senhor, queremos dizer, o erro está na mulher de todo o Deus. Quem deu a mulher é Deus, então o erro estava em Deus, porque Deus deu para ele alguém que fez ele. Glória ao nome santo do Senhor. Presta atenção, diante do tribunal de Deus, ninguém vai poder te negar nada. Todo mundo vai apresentar exatamente aquilo que fez, irmãos. E o que vai te justificar e te dar salvação, não é a igreja que você congrega, Não é o nome da igreja, não é o nome da igreja, não é o nome da igreja, não é o nome da igreja que você congrega. É exatamente aquilo que você faz, aquilo que você pensa, o ambiente que você vai, as palavras que você fala, o comportamento que você tem. E que uma coisa? A igreja vai caminhando. O maior inimigo do homem chama a morte e ele está viva, vai encontrar com todos os seus humanos. Mas presta atenção, irmãos, o homem que tem a dor, o crente que tem a dor, a morte ela está vindo para toda a carne. Glória ao nome santo do Senhor, mas aqueles que seguem a Jesus, ele não segue o homem, ele segue aquele que entrou na mansão da morte e venceu a mãe. Glória ao nome santo do Senhor. E disse, quando o Pai escreveu, estamos acervados, irmãos, que o Deus que ressuscitou nosso Senhor e salva com Jesus Cristo, também vai nos ressuscitar. Glória ao nome do Senhor. A grande igreja, o grande que está aqui, e quem não segue o Hebreja, vai não seguir o Hebreja, mas ele segue o Evangelho Nato. A grande igreja, o Senhor está aqui, e quem não segue as palavras de nosso Senhor e o Evangelho Nato. A grande igreja, o Senhor está aqui, e quem não segue o Hebreja, o Senhor está aqui, e quem não segue o Hebreja. Ele não é igual a tribo furtivo, mas neste mundo não, neste mundo espiritual. Trigo vira joio, se não guardar os mandamentos, neste mundo aqui, joio vira trigo, se guardar os mandamentos. E às vezes, nós queremos trabalhar com o nome Santo Senhor exigindo de pessoas mudanças. E às vezes nós chegamos com o joio e falamos da tribo. Ele não vai dar tribo, irmão, porque existe a lei da criação. Se ele é joio, ele vai dar joio. Glória ao nome Santo Senhor, mostrando que essa obra não é humana. E ela não deve ser levada para o domínio humano. Porque todo domínio humano, sob as coisas de Deus, ele é diabólico. Glória ao nome Santo Senhor. Presta atenção, irmão. A palavra não diz nada por força e nem por culpa. Pai agora, Deus vai encontrar com a carne e de rodinho aqui nesse lugar. Olá, olhe, 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 olhe e olhe. Cuidado, coração de homem engana, coração de mulher engana. Às vezes nós temos que renunciar o nosso coração e pegar o coração de Deus. Ele nos disse para Samuel, escolher um homem serinho no meu coração. Olha o local deналиça aqui nos dois, Senhor e Deus! Palo de Deus, Palo de Deus." Amar, salário. Ele vai almoçar. Quando ele disse que ele é porta, a porta é algo fixo. Ela não morre, ela é fixa. E quando ele disse que ele é porta, significa que nós temos que agir e esforçar em passar por essa porta. Então eu vou esperar. Deus vai vir me pegar do jeito que eu sonar. Com o ensino evangélico, agora eu vou me lindar. Eu vou me lindar. Eu vou me lindar.